Tô com medo até, acho que tá bom, acho que tá bom isso aqui, por onde eu jogo? Mano, não faço ideia véi, juro. Rapaziada ó, seguinte, eu vi um vídeo do Instagram da Dash Skins que eu achei muito curioso, é uma forma de você testar o potencial do seu computador no CSGO com a última atualização, tá ligado? No caso, na última atualização, na atualização que trouxe aí a operação Wiptite para o CSGO, agora você consegue dropar granadas, então o que que faremos? Vamos dropar diversas flashbanks aqui e depois eu vou jogar uma ganha em cima, tá ligado? Pra você testar isso daqui na sua máquina, você tem que bindar esse comando que é o give weapon underline flashbank, então eu coloquei a bind no P, você coloca onde você quiser, então apertando o P, você pega uma flashbank e na segunda vez você dropa, tá ligado? E aí mano, vamos dropar vários aqui, E aí depois, o que que eu vou fazer? Só uma ganha aqui no meio, é isso. Então o primeiro passo é a encher de flashbank. Então ó, flashbank é o que não falta, aí agora é só jogar a ganha, pelo menos até onde eu sei. Pode olhar pra cá rapidinho ó, já dá uma queda de FPS, é pequena, vamos ver quando eu jogar a ganha aqui. Mano, por um milésimo caiu bastante FPS, porque aqui meu PC é bem forte, Caraca, deixa eu testar de outra maneira. Nossa, engine, engine ever, mano. Caraca, eu consegui crashar o motor gráfico do jogo. Como é que eu não vou desistir, não? Vamos lá, mais uma tentativa. Galera, eu não vou dropar mais, porque ó, é só olhar que o FPS já vai pra 60, se eu dropo, vai mais ainda, tô com medo até. Acho que tá bom, acho que tá bom isso aqui. Por onde eu jogo? Ué, não faço ideia, velho, juro. Vocês viram? O bagulho foi parar lá do outro lado. Vou jogar aqui no cantinho. Muito bom, muito bom. O bagulho foi parar lá do outro lado. Obrigado. Obrigado.